Boa noite Chico, o Alisson aqui falando de Rondônia Oi Fido Alisson É só fazer um comentário mesmo Sobre a CB500X Eu perguntei para o vendedor Qual é o tempo de entrega De uma moto dessa E aqui para o nosso estado Diz que a média de espera É de 5 meses Viu Chico? 5 meses Se você comprar a moto Tem que esperar 5 meses para ela chegar É um prazo Cara, é muito longe Não faz sentido Você ter que desembolsar Ou eles incentivam de toda maneira Você entrar no consórcio Realmente Para mim não faz sentido Você comprar uma moto Tem que esperar 5 meses para ela chegar É simplesmente absurdo Mas é o prazo que estão Que estão exercendo aqui no meu estado É daí para mais Não é para menos É daí para mais Que loucura É muito tempo mesmo Aguardando Eu não entendo por que Por que que a Honda Demora tanto para montar uma moto Para fazer a entrega dessa moto Se querendo ou não Ela tem né Um certo Uma certa venda Mas Eu não entendo por que Que eles deixam Essa escassez Desse nível É demais 5 meses É muito tempo Muito tempo É para desestimular mesmo Faz a pessoa até Pensar Às vezes Numa ousada Para pegar logo Ao invés de comprar uma nova E ter que ficar aguardando Bom Wallison Eu vou especular Alguns motivos Que Que faz com que a Honda Ela tenha Essa escassez Primeiro motivo De todos É A escassez Gerada né É a estratégia da escassez Então eles Eles realmente Reduzem a oferta da moto Não tendo moto em estoque E eles geram a escassez Com a moto sob demanda E tendo esse Esse intervalo longo Porque as motos Elas não são fabricadas No Brasil E eu preciso Lembrá-los que Uma coisa é fabricar Outra coisa é montar A CB500 X e F A linha 500 Elas são fabricadas Na Tailândia Se não me engano Tailândia E elas vêm pro Brasil No regime CKD Completely Knocked down Completamente desmontada São montadas Na zona franca de Manaus Sob isenção fiscal E o que que a Honda faz? Ela gera A escassez Vendendo esta moto Sob demanda Então ela pega Isso é muito comum Depois de 2020 Depois do C19 Então ela faz o que? Quantos pedidos E eu vou tentar simplificar De uma forma bem porca Tá? Quantos pedidos Nós temos De CB500X E eles fazem Um apanhado De todos os pedidos Das concessionárias Lembrando São 1230 concessionários No Brasil Então eles fazem Um pedido Fazem um apanhado Bom Nesse mês de janeiro Eu estou especulando Tá? E novamente Fazendo uma explicação Porca Bem rasa No mês de janeiro Tivemos 30 pedidos De CB500X No Brasil inteiro Dando um exemplo 30 E no mês de fevereiro Mais 30 Então vamos esperar Então vamos esperar o trimestre Para a gente poder fazer Um pedido maior Então a gente espera aí Três meses E a gente faz um pedidão aí De 90 motos Porque provavelmente Se foi 30 No mês de janeiro E fevereiro A gente faz logo O pedido de 100 Porque a gente espera Que janeiro 30 Fevereiro 30 Março 30 Essas motos Devem chegar entre Abril e maio Pensou? Janeiro, fevereiro, março, abril Maio Chega em maio Então até lá Eles pedem As 30 Eles fazem Uma projeção De quantas motos Por mês Então eles tem A certeza De quantas motos Pegar A cada X meses Então eles fazem Uma escassez E eles tem Um mínimo De perda E o que seria a perda? É você deixar a moto em estoque Moto em estoque Hoje É perder dinheiro Então a Honda Ela além de gerar A escassez Ela faz Uma conta Básica De projeção De mercado Porque ela tem Como saber disso De uma média De quantas CBS 500 X e F São pedidos Todos seus concessionários Por mês E eles fazem Uma projeção Isso é simples Moto sob demanda Então custo Prejuízo mínimo Porque como eu disse Moto no pátio Moto em estoque É prejuízo Porque eles vão ter Que liberar essa moto Mais cedo ou mais tarde Então esse é o raciocínio Da Honda Empregado Em todas as motos Que não são fabricadas No Brasil Ou seja Todas as motos De média A alta Cilindrada Da CB500 X e F Pra cima É assim E também Com algumas scooters Tipo XADV Algumas scooters Que também são Fabricadas fora Então todas essas motos Eles seguem Esse raciocínio Obviamente Que algumas motos Que tem menor saída O problema É do tempo É Às vezes Não é nem pior Mas eles fazem A conta Desta forma Pra poder Minimizar Os prejuízos E como eu disse Gerando a escassez E dando Essa impressão De que a moto É mais valorizada E aumentando A expectativa Das pessoas E que essas pessoas Elas aceitam Pagar mais caro Porque a moto Está escassa Mas não tem Escassez nenhuma Simplesmente Isso é gerado Pela própria Honda Então qual é a solução? Vai no concorrente E compra Ah mas não tem Uma moto Com a mesma potência Junta mais dinheiro E pega uma moto melhor Você tem uma série De opções aí Que você pagando Pouco mais de 50 mil reais Você leva uma moto A pronta entrega Vou dar exemplo Vestron 650 Enquanto uma CB500X De 50 cavalos É vendida 50 mil reais Tem lugares Que está vendendo As 52 A Vestron 650 Ela tem Mais de 70 cavalos Mais de 70 cavalos A gente está falando De 50 E a gente está falando De mais de 70 cavalos 6.9 kg de torque E uma moto Que está sendo vendida 58 mil Ou seja 8 mil reais Mais cara E é muito mais moto E aí a gente vai falar De Triumph Vamos falar Da própria Kawasaki Versus X300 Que é uma moto De 40 cavalos Que é uma moto Que também É uma crossover Excelente Mais barata E a maioria É a pronta entrega Ou você espera No máximo 30 dias Para poder receber a moto Então existem Existem outras soluções Para você ter Ao invés De uma CB500X Mesmo a CB500X Sendo uma moto Coringa Excelente Maravilhosa Eu gosto muito Dessa moto Mas a Honda Ela não merece Que você Pegue o teu dinheiro E gaste Nessa moto Então se você For numa Minha dica Querido inscrito Ou inscrita Se você for Numa concessionária Honda E você tiver Uma proposta Indecente dessa De esperar 5 meses Ou se o vendedor Ou vendedora Lhe oferecer O consórcio Que isso é só Para trouxa Eu sou um trouxa Em reabilitação Não recomendo Você fazer consórcio Simplesmente Dê as costas E vá embora Compre outra moto Porque é um desaforo Você esperar 5 meses Para receber a moto Sendo que eles podem Muito bem Entregar a moto Em 30 dias No máximo No máximo Eles tem essa capacidade Para poder entregar a moto Em 30 Mas eles não Querem Por esse motivo Que eu falei Gerar a escassez E ter o mínimo De prejuízo Porque agora Eles vendem moto Sob demanda E geram essa impressão De que a moto É escassa Não é nada de escassa É simplesmente Uma estratégia da Honda Porque ela tem Mais de 70% Do mercado Então pensem nisso A Honda te faz De otário Idiotária Cada vez que você Vai lá E se submete A pagar E espera 5 meses Para receber a moto E outra coisa Eles vão lhe pedir Um sinal No calção Ou seja Se eles pedirem 10 Mil Não importa Você pega esse dinheiro E deixar aplicado Por 5 meses Imagine 30 A 100 Trouxas Deixando mil reais Na mão da Honda Por 5 meses Olha o dinheiro Que a Honda ganha Cada concessionário Ganha em cima Só nesse Nesse calção Esse dinheiro É aplicado É dinheiro Que eles estão Rendendo de graça Dinheiro que você Está dando Para o concessionário Então tem todo Um negócio Lucrativo Por trás disso E que o brasileiro Pelo fato de ter Zero de educação Financeira Não tem noção Do que está dando De dinheiro Para essas montadoras E concessionárias Mas principalmente Para a montadora Honda Não faz Não se impõe Agora Vai para um Para um país Realmente com pessoas Conscientes Eles não se submetem Eles simplesmente Dão as costas Dane-se Fica aí com sua bosta Eu vou para outra A pronta entrega Interessa Ah, mas a manutenção É mais cara Não interessa Mas eu não vou Me submeter a isso Porque o dinheiro Não aceita desaforo Galera Lembre-se disso Dinheiro Não aceita desaforo Vou p abrir Dinheiro Não aceita desaforo cả Trude Tipo Então Trip economábio type Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma